Vem pra cena aqui comigo que a informação agora é ao vivo. Turista de São Paulo, tava curtindo as férias aqui em Sergipe, foi vítima da criminalidade, minha gente. Hoje pela manhã, estava em uma farmácia no centro, teve o celular furtado. Marcos Couto tem outros detalhes. Boa noite, Marcos. Boa noite, Mariana. Exatamente isso. Uma turista estava na companhia de sua mãe, no centro comercial de Aracaju, e precisou ir a uma farmácia, localizado naquele prédio, o antigo Hotel Palace. Ao estar conversando com a atendente, ela deixou o celular em cima do balcão, pra facilitar o manuseio das informações e também os documentos que ela tinha em mãos, e também olhando a questão dos remédios. Só que, nesta conversa, ela que chegou a pagar, pegou a medicação e foi embora com a mãe. Momento depois, essa senhora, a senhora Miriam, ela então pergunta à mãe, pegou meu celular? A mãe disse, não, você não pegou? Ah, então deixa eu na farmácia. As duas retornam. E, infelizmente, o celular não mais estava. Porque duas mulheres aparecem justamente com o aparelho celular, as duas mulheres. Uma entrega para a outra. Uma se aproxima do balcão, nós temos inclusive as imagens. Uma se aproxima do balcão, vê o aparelho celular e diz, ó, amiga, seu celular. Só que o celular não era desta mulher que aparece na imagem. E sim, desta senhora que é uma turista que vai precisar retornar para São Paulo. E agora pede ajuda à polícia. A mesma já fez um boletim de ocorrência na segunda delegacia e o delegado de polícia, André Davi, com a sua equipe, já foi acionado através do boletim de ocorrência. Senhora Miriam, foi exatamente assim que eu contei. Como foi? Logo cedo, final da manhã? Boa noite. É, boa noite. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu estava na farmácia por volta das 10 horas e 50, né? Ao pagar, eu saí com minha mãe, fui na outra loja. Quando retornei, perguntei à atendente. A atendente disse, não, a senhora que estava aqui deu o celular amiga dela, né? Inclusive, por nome, chamou de Margarete, amiga dela. Já deu o nome, né? O prénome. Exatamente. Não sei se é o nome dela, mas foi o nome que foi visto. Então, ela pega o celular, faz de conta que está usando o celular e coloca o celular na bolsa, espera a colega dela e saem da farmácia. Então, eu peço um apelo a ela que entrega o meu celular, nem que seja na farmácia ou pelo número do telefone que eu vou deixar. Ela vai deixar o telefone de contato. Exatamente. Então, atenção, essa mulher suspeita de furtar o aparelho celular, um prejuízo de aproximadamente 2.800 reais. E agora, essa senhora que é a proprietária, faz o apelo. Já com o boletim de ocorrência, que já existem policiais civis na investigação. Pode falar. Inclusive, meu telefone está sendo rastreado. Eu espero que ela aí devolva o telefone, porque eu vou viajar hoje, né? Na madrugada de hoje, eu preciso, porque ali tem documentos profissionais meus. Eu trabalho com o celular. Então, senhora, por favor, senhora Margarete, que foi assim o nome que a sua amiga deixou, que entrega, faz favor de entregar meu celular. Eu vou deixar o número de contato, né? Que é da minha irmã, tá? Que é o 98804-6173. O DDD é 079. O DDD é 079. Vou repetir. O 79, o DDD, 98804-6173. Vamos repetir? Vamos repetir. 79, o DDD, 98804-6173. Faz a entrega do meu celular, por favor. É a documentação que está lá. O telefone não é seu. E a senhora pegou. A sua colega, quando entregou, deveria ter dito. Olha, não é meu. Entregar-se a atendente. Não. A senhora levar. E a senhora sabe qual foi a farmácia que a senhora hoje fez? Também a compra. Depois de mim. A pessoa que atendeu o seu telefone, ou seja, o número de sua irmã, ela futuramente vai mandar para você de volta para São Paulo. Exatamente. A entrega do celular, a minha irmã, minha irmã faz com que chegue o celular para mim. Fazer a entrega à minha pessoa. Nós estamos ao vivo. Pode falar, pode falar. Chega aqui. Chega aqui para mim, por favor. Pode falar. O companheiro dela, uma pessoa amiga, está aqui passando uma outra informação. Pois não? É. O número do celular é 98874-6173. Você tinha se atrapalhado. Então, vamos repetir. Atenção. O telefone em contato com a senhora Miria, que teve o telefone furtado dentro de uma farmácia. Duas mulheres aparecem nas imagens. E agora, a senhora Miria vai repetir o número correto. Atenção. Pois não? É o DDD 799-8874-6173. 98874-6173. E fala com quem? Fala com Mirela. A sua irmã? Que é a minha irmã. É. Um prejuízo de quanto, aproximadamente? De 2.800. Fora o meu material de trabalho, que está todo no telefone. Colabore com essa senhora e, principalmente, colabore com a polícia. Porque já existe um trabalho investigativo. As imagens chegaram para a polícia também, que você acompanha agora. Então, é questão de tempo para que a polícia chegue a essas duas mulheres. A não ser que uma delas ou as duas possam devolver o aparelho que pertence a essa turista de São Paulo. Precisa viajar, mas deixou o telefone de contato. E aí é a história. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Direto da Praça da Imprensa, em Aracaju, repórter Marcos Couto. Mariana. Obrigada, viu, Marcos, pelas informações. A Polícia Militar informou que faz rondas na região constantemente para reforçar a segurança. E garantiu aumentar o policiamento na região. É o que a gente deseja, né? Porque para a gente, nós moradores, é um transtorno. A gente tem mostrado muito esse problema aqui. Comerciantes, moradores e agora também a turista. Isso mancha a nossa cidade.